Olá, vendedor, vendedora, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês a respeito de uma funcionalidade bem legal do Guarani Força de Vendas, que é a coleta de gôndola ou pesquisa de mercado. Você já imaginou que você pode, na gôndola do cliente, coletar quais são os produtos, o estoque que ele tem na prateleira e o preço que ele pratica? E o software, automaticamente, através dessas informações, consegue indicar qual quantidade que você tem que vender de cada produto naquele cliente e também te ajudar, transformando você em um conselheiro para que você possa falar para o seu cliente qual o preço de mercado que ele deve praticar ou que ele poderia praticar para favorecer o giro e com isso você vender mais? Pois é, meu nome é Fábio, sou CEO, fundador da Guarani Sistemas e hoje eu vou falar sobre o Guarani Coleta de Gôndola. Vamos lá? Na verdade, a ideia é que você consiga coletar lá na gôndola do cliente, na área de venda do cliente, lá do varejo, quais são os produtos que você comercializa que está lá na gôndola, qual o preço que esse produto está sendo vendido por esse cliente e qual o estoque que ele contém, ou seja, qual a quantidade que ele tem ali na prateleira. E você também pode coletar informações sobre produtos concorrentes, produtos que são similares e vendidos pelos seus concorrentes, ok? São muitas as aplicações dessa coleta e são muitos os benefícios. A gente aqui, para ser um pouco mais sucinto, a gente vai ver o benefício de precificação. Então, como que funciona? Essa aqui é a tela que você já conhece, né? Você pode localizar um produto ou você pode ir no produto desejado que está aqui ou, por exemplo, eu estou vendo aqui na prateleira que o cliente tem esse produto aqui, por exemplo. Ok. Eu vou vir aqui, nova coleta, três pontinhos, nova coleta. Eu vou colocar a quantidade que eu vejo desse produto aqui na prateleira e qual o preço que esse meu cliente está vendendo, por exemplo, 37 reais e ele vende a unidade. Eu também poderia tirar uma foto desse produto para armazenar, uma foto da prateleira, etc. E também posso coletar aqui do meu concorrente, ok? Então, eu posso vir aqui, posso colocar o código de barras do meu concorrente aqui, tá? A descrição, eu vou colocar a foto do meu concorrente, ou a descrição, né? Claro. E, ah, esse meu cliente vende o produto do meu concorrente por 35 reais. Posso também tirar foto. Vou salvar essas informações, ok. Eu vou coletar só desse produto, eu poderia coletar de quantos mais fosse. Quando eu entro para fazer a digitação do pedido, vamos dizer que agora eu fui lá, terminei a coleta e vou atender o cliente. Então, eu venho aqui, vou clicar no produto, e aí eu tenho aqui nos três pontos aqui dessa tela um aplicativo que se chama Genius. Quando eu entro aqui, olha só, eu trago todas as informações. Esse aqui é o preço que o meu cliente, que eu estou visitando agora, comercializa esse produto. Ele vende por 37 reais, tá? Só que em outros clientes que eu também fiz a coleta, ou seja, concorrentes dele que também vendem esse produto, eu já vi esse produto sendo vendido por 40 reais, eu já vi esse produto sendo vendido até por 21 reais. E o preço médio, 33,75. Então, esse cliente está vendendo a 37, tá ok? Eu posso isolar, eu posso vir aqui no bairro dele, né? Então, olha só, todos esses clientes aqui, essas informações agora é do bairro desse cliente. Então, eu posso orientar esse cliente. Olha, talvez se você baixar um pouco mais o preço, tá? Não vender a 21, mas talvez vender a 33, você vai vender um pouco mais, a mercadoria vai girar, né? E todos nós vamos ganhar. Eu vou conseguir vender mais pra ele e o cliente também vai conseguir vender mais o produto. Então, o que acontece? Um dos maiores desafios dos clientes hoje, dos seus clientes, é conseguir precificar a mercadoria que você comercializa pra ele. Ele sempre vai te perguntar isso. Olha, ok, eu vou comprar esse produto seu, mas por quanto você acha que eu devo vender? E aí, sempre vai no feeling. Então, se você fizer essa coleta, você vai conseguir trazer mais esse benefício pro seu cliente. E mais do que isso, você antes de atendê-lo, como você sabe o preço de venda, você sabe o markup que ele trabalha. Então, você sabe o quão relevante você é pra operação dele. Você sabe que ele ganha dinheiro com esse produto seu. E talvez você também não precise vender tão barato pelo preço que você está vendendo, já que ele coloca tanto markup. Um exemplo desse cliente aqui de R$40,00, por exemplo. Talvez você possa vender um pouco mais caro. Agora, ao contrário, se o produto estiver muito barato, se estiver aplicando um markup muito baixo, ou ele errou na precificação, ou ele está queimando o produto, tá? Ou o seu produto está muito caro. Então, você começa a ter uma vantagem competitiva pra fazer a negociação com o comprador. E, além disso, você se transforma num conselheiro. Ok? Espero que você tenha gostado. Para acompanhar os nossos vídeos, caso você esteja assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho pra receber as notificações quando entrar novos vídeos. Um forte abraço. Boas vendas. Até logo.